Estava dizendo aqui antes de rodar a vinheta, de abertura, que uma das grandes sacadas e tacadas da Band dos últimos anos foi contratar a Kátia. A Kátia é simpática, a Kátia passa uma verdade no que fala, impressionante, e a Kátia tem uma grande vantagem, ela é do povão, né? É do povão, programa leve, gostoso de assistir, é uma grande sacada mesmo, viu, da Band em contratar a Kátia Fonseca. Uma figuraça educada, trata todo mundo bem, estive com ela lá em novembro do ano passado, lá em São Paulo, tomamos um café, conversamos longamente e é uma figura adorável, adorável. Datenão também é, Datenão assusta no visual, mas é uma figura adorável também. Só que é bravo, né? Só que é bravo. Estamos chegando para mais uma edição do Brasil Urgente Minas, a partir de agora, já que esse camisão de malha aqui, estou todo de luto hoje, que coisa, hein? Nesta quinta-feira, hoje tem bola rolando, começa a decisão da Copa do Brasil, mas aqui não é Donos da Bola, é Brasil Urgente, portanto, estamos aqui com as principais notícias de Belo Horizonte, aliás, de todo o estado em Minas Gerais. E atenção para os destaques desta edição. No programa de hoje, a gente mostra a situação do Hospital das Clínicas, que fechou 30 leitos por falta de pessoal. É isso mesmo, por falta de pessoal. Tem ainda um motorista de aplicativo que foi preso por suspeita de assassinar um passageiro. Que coisa, hein? Vamos falar disso daqui a pouco. E no Triângulo Mineiro, a polícia prendeu 17 suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em explodir caixas eletrônicos. Agora, ô André, fala no ponto comigo aqui, tem alguma relação com aquela ação da semana passada? Ah, muito bem, então até agora a gente não sabe se tem. Mas me põe na linha aí com a capitão Laila, liga para ela aí, deixa eu falar com ela, para a gente saber se tem alguma relação com aquela ação da semana retrasada, com desdobramentos na semana passada, onde nós trouxemos a capitão Laila aqui no estúdio e tratamos do assunto, uma operação enorme da polícia, com apoio de polícias de outros batalhões, de outras cidades também, e uma grande operação na cidade de Uberaba. Então vamos saber da capitão Laila se tem alguma relação, esses bandidos que foram presos aí, com aquela, aliás, a polícia civil, né, que fez a prisão, não, então não tem nada a ver com a capitão Laila, né, eu, 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 ah não, então, pera aí, André, você me confunde, cacete, então a polícia militar mesmo, junto com o Ministério Público, não, então tem a capitão Laila sim. Vê com ela aí, vê com ela, se puder atender, a gente fica muito feliz. Olha aqui, pessoal, se tem alguma denúncia, manda para cá, hein, se tem alguma denúncia, manda para cá, meu bandizapo está no canto alto na tela aqui, esperando o seu contato, manda para cá, faz a sua denúncia, se tem foto ótimo, se tiver vídeo, melhor ainda, né, e aí a gente apura, muita gente trabalhando aqui para apurar as informações e tentar ajudar a resolver os problemas. Aliás, são muitos, né, são muitos e são diários, e todos, todos os dias nosso bandizapo recebe uma alta quantidade de denúncias aqui em Belo Horizonte, região metropolitana, no interior também, e a gente vai dando sequência. Obviamente, com as mais urgentes, a gente tenta buscar e ajudar e tentar resolver o problema, e se for possível, a equipe em cima, e a gente fala das situações aqui na tela da Band, no nosso Brasil Urgente Minas. Então, bora, gente, 4 horas, 4 minutos, 4 e 4, na hora oficial do Brasil, é o Brasil Urgente Minas no Ar desta quinta-feira, mais uma semana chegando ao final. O Hospital das Clínicas de Belo Horizonte fechou 30 leitos por falta de pessoal. As vagas não têm prazo para serem preenchidas, já que não há previsão de concurso público, mas não há mesmo. A repórter Fernanda Lisboa e o cinegrafista Dilson Alves mostram a situação a partir de agora. Quem sai perdendo com isso? Veja aí. A estimativa do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais é de que os cortes de pessoal devem comprometer o atendimento de 600 mil pessoas por ano. Aqui existem mais de 3 mil vagas de trabalho, mas 300 estão sem profissionais. funcionários se aposentaram, foram demitidos e novos não foram contratados para trabalhar no Sistema Único de Saúde. O principal motivo é a falta de concurso público. E sem profissionais, 30 leitos tiveram que ser fechados esse ano. O secretário-geral do Conselho Municipal de Saúde fala sobre o prejuízo para a população. Algumas áreas mais críticas precisam de um número de profissionais adequado para poder atender as pessoas com qualidade. Nós precisamos de mais SUS, de mais Hospital das Clínicas, de mais saúde para a população. Pessoas de várias regiões do estado buscam atendimento público aqui no Hospital das Clínicas em Belo Horizonte. São pacientes com doenças de média e alta complexidade. Por mês são realizados cerca de 50 mil procedimentos entre consultas, exames, cirurgias e internações. Bruno mora em Reduto e levou 5 horas para chegar com o companheiro que tenta se curar de um deslocamento de retina. Hoje eu estou vendo lá no setor de retina que está super lotado. Então provavelmente há um acúmulo de cirurgias para serem feitas. Até porque se marcar para voltar semana que vem, que dia que vai marcar essa cirurgia? A gente não sabe, entendeu? O seu Geraldo de Souza estava esperando a consulta da mulher, que tem passado muito mal ultimamente. Com 85 anos, a preocupação aumenta pelo futuro dos dois diante da falta de assistência na rede pública. Eu acho que fica muito ruim, né? Se faltar, né? Esperar a vaga, né? Caçando vaga, né? A gente não sabe, né? Não tem a vaga, né? Pra ficar andando não dá, né? É a carruca, né? A vida sem jeito, né? Preocupa demais da conta, né? Pra gente, preocupa, né? O hospital da UFMG é administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e é referência de atendimento no país. Os representantes do Conselho de Saúde da capital planejam a ações para tentar contratar novos profissionais. O Conselho de Saúde decidiu, né? Além de oficializar, mandar um ofício pro governo federal, nós vamos pra uma caravana, a Brasília, no início de agosto. E também, caso não tenhamos resposta, no dia 21 de agosto nós vamos fazer um ato público aqui na porta, um abraço ao Hospital das Clínicas, já que essa data é a data que o hospital completa 91 anos de existência. Nós não vamos deixar o Hospital das Clínicas morrer a míngua, né? E nem o SUS não cumpriu o seu papel. Saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Todos nós sabemos disso e torcemos muito pra que a situação seja resolvida muito rápido. Só que tem um detalhe, não vai adiantar levar uma caravana pra Brasília, bater na porta do Ministério, querer falar com o Bolsonaro, querer falar com a equipe do Bolsonaro, porque não vai mudar nada. Se você entrar agora, digitar no Google aí, concurso público, tem uma pancada de notícias tratando do assunto e dizendo que nós passaríamos um longo tempo aqui no país sem concursos públicos. Isso atingirá, lamentavelmente, diretamente o Hospital das Clínicas. Então não vai adiantar ir pra Brasília, tentar impressionar o Bolsonaro com uma caravana, porque não vai mudar o quadro. Não vai mudar o quadro. Isso aí, antes, antes da eleição, isso já era tratado durante a campanha. Então, o mais complicado de tudo é assistir a necessidade das pessoas de terem o tratamento no hospital que é referência e não ter pessoal pra atender. É complicado. Olha, a gente vai pra um rápido intervalo. São 4 horas e 9 minutos, 4 e 9 é um intervalo rápido. Não saia daí. Daqui a pouco a gente volta. Sequência do Brasil. Gente, nesta quinta-feira, aqui na Tela da Banda. Até já. Muito bem, senhoras e senhores. Estamos de volta com o Brasil. Gente, 4 horas, 13 minutos, 4 e 13. A polícia prendeu 17 suspeitos de integrarem uma quadrilha que explodia caixas eletrônicos. A operação foi feita na manhã de hoje em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. E também apura, atenção, o envolvimento dos suspeitos com tráfico de drogas e com comércio ilegal de armas e veículos roubados. As informações começaram em fevereiro do ano passado, aliás, as investigações. Após o grupo explodir caixas eletrônicos em um posto de combustíveis em Unaí. Demos essa notícia aqui na oportunidade, na região noroeste do Estado. A capitão Laila está conosco por telefone, chefe da sala de imprensa da Polícia Militar. E aí, capitão, em primeiro lugar, mais uma vez, é um prazer muito grande recebê-la aqui no Brasil, gente, hoje por telefone. Porque quando nós demos esse destaque aqui, capitão, no início da edição do Brasil, gente, de hoje, eu fiz uma pergunta ao André se tinha alguma ligação com aquela ação em que, inclusive, a senhora esteve aqui conosco. Aliás, a senhora não, desculpa, você esteve conosco e você gosta que trate por você. Então, vou tratar por você. Esteve aqui, explicou sobre aquela grande ação da polícia lá em Uberaba. Capitão, tem alguma relação nessas prisões de hoje? Alguém pode fazer parte daquele bando que tocou o terror lá em Uberaba e Uberlândia, capitão? Um abraço. Meu amigo, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está me ouvindo. Ouço bem. Na verdade, essa grande alteração do GAECO junto com a Polícia Militar, como você disse, é uma operação mais longa, né? Uma investigação que já vem há mais de um ano. Então, não tem uma controlação direta com os fatos de Uberaba. Apesar de o foco, o tipo de crime cometido por essa quadrilha ser o mesmo acontecido em Uberaba. Então, não está descartada a participação de algum desses autores naquele fato, mas essa investigação é mais antiga. Eu já avisava essa quadrilha há mais tempo. Então, não tem uma correlação direta ainda comprovada. Mas a gente não descarta em razão dessa proximidade, né? Do tipo de crime, dos materiais apreendidos, armamentos, né? Então, uma operação muito bem sucedida e que, como a gente falou no programa quando eu estive aí, contribui para essa redução, né? De 46% nessa modalidade criminosa aqui no Estado nesse primeiro semestre. Até reforcei exatamente no início desta semana que, por mais que nós trouxéssemos aqui diariamente notícias do gênero, os números estavam em queda aqui no Estado. Agora, aproveitando ainda e sobre o assunto, capitão, por que a gente traz mais ocorrências no Triângulo Mineiro e no sul de Minas? É porque esse tipo de ação dos bandidos tem mais relação com as quadrilhas de São Paulo ou não tem esse tipo de relação? Na verdade, tem essa relação, né? Nós temos várias pessoas presas ou apreendidas, né? Menores, que são de outros estados. E a gente precisa lembrar que a malha viária, principalmente ali no Triângulo Mineiro, dá a possibilidade de várias rotas de fuga para outros estados, né? Então, faz uma divisão, uma divisão, né? De estados ali, como Goiás, com São Paulo, muito prontos com a Brasília. Então, isso facilita a fuga e talvez por isso uma preferência desse infrator pela região do Triângulo Mineiro. E por isso também, né? Uma polícia cada vez mais equipada e mais treinada no Triângulo para fazer frente a essa modalidade criminosa. Bom, muito bem. Então, pode ser que algum dos presos, pode ser que algum deles tenha envolvimento, é o que o capitão acabou de dizer com aquela ação lá de Uberaba. Agora, capitão, saindo desse assunto, aproveitando que hoje é dia de decisão, já falamos sobre o assunto, mas não aqui, o serviço de inteligência da polícia conseguiu detectar algum tipo de encontro marcado por redes sociais entre torcedores para logo mais, para aquela confraternização universal que os caras levam pedaço de bambu, pedaço de barra de ferro, e aí se encontram e ficam fazendo aquele tipo de carinho que nós já estamos vendo costumeiramente em dias de clássicos? É, na verdade, todas as mídias monitoradas, todas as torcidas monitoradas pelo nosso serviço de inteligência, policiais militares, já em pontos estratégicos da cidade, desde mais cedo, aguardando qualquer possibilidade nesse sentido, viu, Everton? Eu, inclusive, estou deslocando agora para acompanhar a escolta dos torcedores do Atlético Mineiro, esse envalopamento, esse bolsão de segurança que foi criado para a torcida atleticana, para que eles possam assistir o jogo com tranquilidade, né, sendo aí uma torcida hoje, em razão do mando de campo ali, minoritária, mas com toda a proteção, todo o resguardo da polícia militar, e a gente espera que aqueles combinados, como você disse aí, né, que vão atentar contra a segurança, não aconteçam, porque nós já estamos preparados para receber essa possibilidade aí, né, o pessoal do Batalhão de Choque, Cavalaria, todo mundo nas ruas hoje, aguardando, esperando que seja uma atuação tranquila, de paz, sem problema, mas se houver, nós estamos preparados para poder atuar. Capitão, muitos torcedores do Atlético terão que atravessar e passar ali pela região do Mineirinho, muito próximos de torcedores do Cruzeiro, porque o estacionamento ali naquela região foi proibido, e já isso já foi muito bem explicado na última conversa nossa. Agora, todos os torcedores que seguirem exatamente a orientação da polícia, quando eles pararem o carro, onde a polícia determinou, eles receberão um apoio da polícia durante todo o trajeto a pé até o estádio, Capitão? Com certeza, Edson, não há mais do que 10, 15 metros sem um policial militar nas proximidades. Então, a torcida pode ficar tranquila, né, o que a gente pede é, se perceber uma aglomeração da torcida contrária, adversária, é que não se aproxime, que não busque essa questão da rixa, né, do provocar, mas nós estaremos em todo esse entorno, como eu disse, fazendo o que a gente chama de um enveletamento, um bolsão mesmo de proteção, para que essa torcida atleticana se desloque, mesmo que de onde estacionar o carro, né, até as proximidades do Mineirinho, com segurança. Então, sempre tem, ele vai deparar, vai encontrar com duplas de policiamento, com trilhos de policiamento, qualquer demanda, qualquer possibilidade de problema, é só nos acionar. Muito obrigado pela atenção mais uma vez, um grande abraço, e tomara que tenha que corra tudo bem logo mais no Clássico. Meu querido, é eu que agradeço, e aí, como eu te falei, estou acompanhando a torcida do Galo agora, a gente vai fazer esse acompanhamento de perto, né, da escolta, e caso seja necessário, caso tenha demanda, estou à disposição para atendê-lo. Ok, então, tá? Então, a Capitão Laila sempre nos atendendo com muita atenção, falando sobre a prisão desses bandidos em Unaí, e a gente aqui ficou em dúvida se tinha alguma relação com todo aquele terror que eles tocaram lá na cidade de Uberaba, vocês se lembram bem, nós trouxemos a notícia aqui com destaque, e falando também sobre o policiamento para o Clássico de Logo Mais, o que está sendo feito, principalmente esse trabalho da inteligência, ou de inteligência da polícia, porque em dias de clássicos, pelo menos em clássicos anteriores, vocês se lembram bem, aí marcam o encontro pelas redes sociais, e aí vão se acariciar e tal, uma barra de ferro aqui, um toque inglês ali, e aí eles se encontram, né, aquele carinho todo, e a polícia já preparou, aliás, a polícia já trabalhou com essa medida preventiva, acompanhando as redes sociais e tal, vendo se há alguma coisa, ainda bem que até agora, nada e tomara que não aconteça. Vamos para o intervalo rápido aqui, senhores, 3 minutos e 10 e nada mais, e daqui a pouco a gente volta para a sequência do Brasil, Gente Minas, desta quinta-feira, 4h22 agora, até já. Estamos de volta a 4 horas e 25 minutos, Brasil, Gente Minas no ar, muito obrigado a todos pela audiência diária aqui na tela da Band, muito obrigado a você de todas as regiões do Estado, não é só, com exceção do Triângulo Mineiro, porque lá tem a Band Triângulo, mas as demais regiões, e a gente, todos os dias, o Band Zap recebe mensagens de todas as regiões do Estado, exceto a região, exceto a região do Triângulo. Então, muito obrigado pela audiência, muito obrigado a você também, que quando sai de casa, digita lá TV Band Minas no Facebook, e também assiste a programação da Band pelo Facebook, só digita lá TV Band Minas, que você assiste toda a programação da nossa TV Band Minas. Volte de notícia então, 4 horas e 26 minutos agora, o motorista de aplicativo foi preso, suspeito de tentar matar um passageiro, após um desentendimento. Isso aconteceu em fevereiro deste ano, na cidade de Betim, na região metropolitana da capital. A repórter Luciana Viana e o cinegrafista Marco Tatu, acompanharam a coletiva de imprensa, e trazem os detalhes. Veja agora. Olá, Everton, boa tarde para você, para todo mundo ligado no Brasil Urgente Minas, nesta tarde de quinta-feira, a nossa equipe, eu e Marco Tatu, estamos aqui em Betim, na Delegacia Regional. Ao meu lado está o doutor Roberto Veran, que trouxe dois casos, Everton, nesta tarde. Um deles envolve um motorista de aplicativo, mas ele tem uma ficha extensa, conforme os nossos telespectadores estão acompanhando aí. Boa tarde, doutor. Boa tarde. E esse primeiro caso, que envolve o Jean, o Jean tem uma ficha extensa, e estava, de repente, utilizando-se desse serviço de aplicativo para continuar assaltando as pessoas? Sim, não há dúvida, né? Porque ele é um... trata-se de um marginal contumaz, e que, por cerca de um ano, que ele estava se valendo desse serviço, ele continuou praticando crimes de roubo. E as investigações começaram a partir de que momento? Foi uma tentativa de homicídio, onde ele desferiu sete facadas contra um passageiro do aplicativo também, por causa de um desentendimento entre eles. Agora, doutor, o segundo caso envolve dois adultos e um adolescente. O Anderson, que tem 18 anos, fez 18 anos há pouco tempo, e o Hudson, de 21 anos. Os dois, junto ao adolescente, tocavam terror também, né? E a forma que eles aplicavam o golpe, Everton, os assaltos, enfim, a prática criminosa, era por meio dos aplicativos. Mas aí, eles se passavam por passageiros, né, doutor? Sim, geralmente, eles utilizavam um perfil feminino, atraíam os motoristas, e assim que os motoristas chegavam, os motoristas chegavam, eles anunciavam o assalto, né? Entravam no carro, tomavam o veículo, o celular e o dinheiro dos motoristas. O Everton, nos dois casos, os suspeitos residem aqui em Betim, mas eles praticavam crime aqui na região metropolitana, né, doutor? Sim, nós identificamos mais de sete vítimas, todos motoristas de aplicativo. Doutor, para a gente finalizar, os telespectadores acompanhando aqui a nossa reportagem, o senhor acredita que possa haver mais vítimas? Sim, com certeza. E o intuito de apresentar a imagem deles é que mais vítimas possam aparecer, e já começaram a aparecer já. E a pessoa identificando, a vítima identificando pela imagem, o que deve fazer? Pode procurar a segunda delegacia de polícia aqui de Betim. Doutor, muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Everton, mais detalhes, logo mais no Jornal Bande Minas, às dez para sete da noite. Por isso, obrigado, Luciana. Obrigado, Luciana. Obrigado também ao Marco Tatu. Quando fala-se em regulamentação da categoria, eu acho que passa por isso também. Porque quando você... Por mais que haja uma avaliação do aplicativo, quando você chama o carro pelo aplicativo, tem lá a avaliação. Dependendo da avaliação, eu não sigo adiante. Eu não sigo adiante, aí eu vou buscar por outro. Mas o grande problema é que você não sabe quem está naquele carro. Então, nós temos aí dois problemas, um deles é esse aí. Quando você chama, você não sabe o perfil. Se o motorista tem medo do perfil do passageiro, os passageiros também, principalmente quando a nota, a avaliação não é boa, ficam preocupados com que tipo de motorista está vindo aí. Eu já peguei, eu já peguei cada inhaca que eu vou te contar. Principalmente lá em São Paulo. Cada inhaca que vocês não imaginam. Agora, aqui em Belo Horizonte, uns dois, três também, num período que eu precisei andar, e aí ficava entre táxi e motorista de aplicativo. Nossa Senhora, um desespero total. E por ver se você está resolvendo algum problema, e aí a pessoa quer falar e não para de falar, e a viagem não rende porque está falando, e não pisa no acelerador porque quer falar, e às vezes assuntos bem desagradáveis. Nesse caso aí, usar para roubar, e nesse caso aí que a gente contou agora, um dos casos também, preso por tentativa de assassinato. E a Luciana, no final, ainda perguntou, há possibilidade de novas vítimas desse motorista? Ah, estamos investigando. Muito arriscado, né? Quando fala-se em regulamentação, até para isso mesmo, para que você, cliente, tenha segurança. Que tipo de motorista? Qual o perfil do motorista que vem fazer? É a viagem com você. Gente, são 4 horas e 31 minutos, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase meia tonelada de maconha na noite de ontem, em uma caminhonete, na BR-267, perto de Lima Duarte, na Zona da Mata. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, olha aí, estamos mostrando. Os 420 quilos da droga estavam escondidos nas laterais do veículo. O motorista de 32 anos disse que levavam o entorpecente do Paraná para a juiz de fora. Ele foi encaminhado para a sede da Polícia Federal e vai responder por tráfico de drogas. Olha aí, onde eles guardavam a droga. Fundo falso, tiravam o forro da traseira da picape aí, e aí forravam, enchiam toda aquela área da lata, eles enchiam de droga, e depois fechavam, olha lá, voltavam com o forro. Só que, é, é o que a gente, olha lá, olha lá a quantidade de droga atrás do forro. Prestem atenção. Quase meia tonelada, e a traseira da picape até baixa, né? Aí a polícia desconfiou, parou, e aí já era. É um que perde o carro, perde a liberdade, e também a droga. Mais uma vez, a polícia ganhou a queda de braço aí. 4,32. Uma quadrilha suspeita de aplicar golpes para receber descontos na compra de veículos para pessoas deficientes. Foi alvo de mandados de prisão e também de busca e apreensão. Agentes da Polícia Civil e também do Ministério Público e da Receita Estadual estiveram hoje em bom despacho na região centro-oeste do estado. De acordo com as investigações, os suspeitos fraudavam documentos e laudos médicos para conseguirem desconto de ICMS e IPVA na hora de comprar veículos novos destinados a pessoas com deficiência. Estima-se, atenção, que a quadrilha tenha causado um prejuízo de cerca de 2 milhões de reais aos cofres públicos. 2 milhões de reais aos cofres públicos. Ou seja, é um negócio que já vem de um longo tempo. Olha onde as pessoas buscam vantagens, né? O cara cria, o cara articula um plano, obviamente que não age sozinho, para fraudar o estado, para fraudar as concessionárias, conseguindo descontos em cima de deficiência, alguma deficiência física que o sujeito na verdade não tem. Mas aí vem o laudo mostrando que tem, o cara ganha o desconto e enquanto isso vão tomando do cofre do estado e também das concessionárias dinheiro. E essa quadrilha, então, que pode ter desviado 2 milhões em impostos, nessa compra de carros para pessoas com deficiência, atrás das grades. O plano durou até a data de ontem. Daqui para frente, terão um pouco de dificuldade para seguirem aplicando esse golpe aí. 4,34. Gente, vem cá que eu tenho um recado agora para vocês. Atenção. Quanto vale a sua tranquilidade? Quanto vale a segurança da sua família? Porque quando o inesperado acontece, é importante que você esteja preparado. Cuidar de quem você ama e preocupar-se apenas em viver o presente é com bosque da esperança. Porque você pode viver seu futuro com tranquilidade cuidando do presente. Como é que você vai cuidar? Planos, funerários, completos para toda a família. Com total apoio de uma equipe séria, competente, que oferece todo o suporte para evitar preocupações. porque no pior momento da vida, os oportunistas, eles se aproximam. O Bosque Planos Funerários vai cuidar de tudo isso. Vai cuidar de tudo isso. Por menos de R$ 2,10 por dia, com direito ao sepultamento, inclusive lá no Bosque da Esperança. Conforto, assistência 24 horas para você, para a sua família, com planos funerários por menos de R$ 2,10 por dia. faça contato aí, conheça mais cada um dos planos oferecidos. Ligue agora, 3218, 3232. 3218, 3232. Você pode também acessar o site bosquesperança.com.br bosquesperança.com.br e faça um grande negócio. Porque não dá para fugir. Tem gente que não gosta de tratar do assunto, mas não tem jeito. É a única certeza que todos nós temos. e o Bosque da Esperança está aí para te oferecer conforto no momento que você mais precisar. 3218, 3232. Quatro gerentes da Vale conseguiram habeas corpus na Justiça para faltar a acariação entre eles e outro funcionário da empresa, marcada para hoje pela CPI de Brumadinho na Assembleia Legislativa do Estado. O repórter Marcelo Silveira e o cinegrafista Adelton Oliveira acompanharam a reunião e contam agora na tela da Band. Veja. Mesmo sem o comparecimento dos funcionários da Vale, os deputados que compõem a CPI de Brumadinho na Assembleia Mineira abriram a sessão. Cristina Malheiros, Arthur Ribeiro, César Grandchamp e Renzo Albieri, que ocupam cargos de chefia na mineradora, conseguiram um habeas corpus para não comparecerem à CPI. Eu aprendi desde criança um ditado que diz quem não deve não teme. Eles não participarem de uma reunião da CPI para esclarecer fatos é sinal de que eles têm culpa no cartório. Fernando Henrique Barbosa, que chegou a relatar um vazamento de lama na barragem, foi dispensado, mas compareceu à audiência. O operador e mantenedor mecânico não gostou da ausência dos outros funcionários. Ontem eu recebi um telefonema por volta das 18 horas. Falei assim, não precisa vir não que o pessoal conseguiu o habeas corpus. Por que não mandou um e-mail de formalização ou um e-mail da Assembleia avisando que estava cancelado? Eu falei, vai que alguém ligou fazendo trote? Eles vêm ou não vêm? Aí eu ficava de... como se eu tivesse corrido. Fernando acrescentou informações ao seu depoimento e disse que a Vale tem documentos internos que comprovam a gravidade do problema. O vazamento de lama no talude é nota máxima, nota 10. Ela devia ter comunicado aos autoridades o negócio, não foi comunicado. Isso foi seis meses atrás o problema. Não era para ter... não era para ter morrido ninguém, não. Acho que dava para evitar. Não, era evitável. Não dava não, era evitável. Seis meses atrás aconteceu isso. A próxima audiência da CPI aqui da Assembleia está marcada para a segunda-feira. Os deputados mineiros devem ouvir técnicos da Vale e também terceirizados que trabalharam na barragem. Obrigado, Marcelo. Parabéns aí. Obrigado também ao Adeilton da nossa equipe aqui da Band. Eu vi muita gente assustada com o fato deles terem conseguido o habeas corpus. Hoje é... Vocês estão de brincadeira. Assustados com o quê? Porque eles conseguiram o habeas corpus para não participarem dessa acariação lá na CPI? Mas vocês estão assustados com o quê? É só uma acariação da CPI. A Vale matou quase três centenas de pessoas e não tem ninguém preso. Para uma acariação na CPI da Assembleia, vocês querem que eles punam alguém ou de repente neguem o habeas corpus? Claro que não vão negar. É aquela velha história que a gente fala aqui de uma justiça que é operante por um lado e inoperante por outro. E não queiram tentar me provar o contrário porque ninguém vai conseguir. Eu tenho só cara de trouxa, mas eu vim do Pombal. A justiça é inoperante por um lado e opera muito bem para outro lado. E eu vou provar agora porque que ela opera muito mal para um lado. O lado fraco da força. Eu vou provar agora porque para falar sobre a situação lá em Brumadinho eu vou falar com quem sente na pele com quem sentiu e vem sentindo na pele os problemas. Nós mostramos uma matéria que hoje é quinta. Na terça-feira nós mostramos uma matéria nossa reportagem estava presente no TJ aqui na Rádio Agabalha e aí o nosso repórter conversou com uma produtora rural chamada Soraya Campos e aliás predestinada Soraya Campos produtora rural aí eu disse traz a Soraya convida ela para estar aqui no estúdio eu preciso falar com a Soraya a gente precisa ouvir quem estava quem está quem está convivendo com o problema e sentindo na pele tudo principalmente do descaso da justiça para com aquele povo e ela está aqui tudo bem Soraya é um prazer te receber aqui muito bom te receber em off a gente estava conversando agora fora do ar e eu perguntava a você como está a situação aliás eu gostaria que você para aquela câmera ali contasse para quem está em casa como era a situação antes do rompimento o que vocês faziam quanto aliás de querer contar quanto vocês faturavam fica por sua conta se quiser contar pode contar eu gostaria que você contasse para saber o que vocês produziam quanto vocês faturavam e a real situação atual daquele povo e daquele lugar já devo ser a vigésima vez que eu estou falando a mesma coisa eu sou produtora rural há 18 anos em Brumadinho justamente no parque da cachoeira onde a lama devastou tudo o que era agricultura e água nós estamos vivendo uma realidade que parece filme de terror eu represento 21 famílias agricultoras no decorrer de todo o córrego afetado pela lama da vale assim a situação é calamidade porque nós produtores rurais como vocês sabem não tivemos aquele um estudo de uma formação nós não sabemos fazer outra coisa a não ser lidar com a terra a nossa vida era muito linda a agricultura é linda gente produzir é a coisa mais linda do mundo a nossa horta nós tínhamos produção para o SEASA fazemos parte do cinturão verde de minas e hoje 30% desse cinturão está afetado pelo crime da vale eu produtora rural afetada diretamente represento 21 famílias mas somos mais de 230 produtores rurais afetados indiretamente porque quem não produz mais que é o nosso caso é os que produzem que estão com dificuldade para escoar a verdura e mostrar tem que provar que a verdura a verdura é limpa mas no nosso caso está complicado porque a nossa água está duvidosa a gente não sabe se a nossa água pode ser usada então do que resta do bolsão verde para quem ainda consegue plantar e colher você precisa plantar cuidar colher e depois provar que aquela verdura tem qualidade foi regada com uma água de qualidade ou não tem contaminação ainda tem essa questão que é obrigatória vocês são responsáveis por 30% da produção da ceasa isto 30% do que as pessoas compram na ceasa vinham da região que a soraia atua então agora tem que plantar tem que cuidar e depois que colhe ainda tem que comprovar que não há nenhum tipo de problema com a verdura que eles produzem são são 200 e quantas pessoas 230 produtores rurais no total em Brumad 230 230 produtores esses produtores atualmente eles recebem ou receberam algum tipo de indenização da Vale a justiça concedeu a vocês algum tipo de direito de valores consideravelmente bons para que vocês conseguissem seguir a vida no mesmo padrão que vocês seguiam antes nós recebemos os 15 mil agricultores afetados diretamente só os que está com a terra impactada com a lama 15 mil que é o dinheiro que a gente está comendo no momento foi o que eu disse para o representante da Vale lá 15 mil estou comendo mas só que nós produtores rurais nós temos dívida de Pronaf que a gente pega um dinheiro que vem para a gente para a gente trabalhar durante o ano e como vamos pagar isso tem quatro audiências que eu debato com a Vale que pague as dívidas dos agricultores porque nós não temos mais condições de pagar ela não aceita pagar ela está nos levando para um acordo individual porque quanto menos acordo justiça para ela melhor o individual tira o peso de um processo você acha que essa esse peso da dívida esse desespero que alguns que algumas famílias vivem naquele local tudo isso pode levar essas famílias a aceitarem a ação individual o que é péssimo para todos isso é péssimo para as pessoas essa ação individual ela é péssima só que as pessoas esperam que a coisa caminhe mas a justiça é muito lenta é muito morosa contra a Vale então essa ação individual é tudo o que a Vale quer porque ela pega o sujeito pega a família pelo desespero e pelo desespero as pessoas estão dispostas a aceitarem valores muito menores do que elas realmente têm que receber isso a situação dos agricultores é que no começo a gente estava assim focado no impedir o reassentamento para as famílias continuarem a fazer o que sabem fazer que é produzir em outros locais seguros com a mesma infraestrutura que a gente tinha com a mesma segurança a água a beleza do lugar que a gente tinha só que a demora como você disse está levando nós sim para o desespero eu já tenho vários agricultores que estão para ouvir o acordo porque não consegue mais deitar a gente dever para o banco não é um dinheirinho eu sou agricultora que eu plantava pouco eu devo 28 mil para o banco eu tenho agricultores da minha área que deve 150, 200 que pega para insumo caminhão, irrigação como vai pagar isso? está tudo debaixo da lama nossa situação é aquilo ali que vocês estão vendo nossa situação é debaixo da lama quando você quando você diz ao banco que você foi afetada pelo rompimento da barragem o banco te ajuda em alguma coisa? deu 6 meses de prorrogação 6 meses de carência para você não te apagar acabou começou em janeiro acabou e daqui para frente vocês precisam pagar as dívidas já estamos você me disse que está devendo 28 mil reais para o banco e até o momento do rompimento você não tinha dívida nenhuma com o banco e muito antes pelo contrário você faturava um dinheiro que dava uma qualidade de vida para vocês que viviam naquele lugar isso nós produtores rurais nós pegamos esse dinheiro pagamos todo ano ele cai automaticamente na compra para você girar durante o tempo quando você não tem condições de pagar o banco parcela no parcelar mas você vai quitar suas parcelas que foi um ano dois anos a Vale está indagando que alguns produtores estão com o Pronafo parcelado mas nós íamos cumprir com essas parcelas mas você viu o problema da Vale isso ela está indagando mas tem parcelas até 2021 falei assim mas eu tinha condições de pagar até 2021 hoje eu não tenho mais ela deu 12 meses salário mínimo eu estou vivendo salário mínimo e água da Vale em dezembro acabam os 12 meses você acha que em dezembro ela resolveu a situação dos agricultores ou da nossa água o que os advogados dizem para os advogados de vocês o que eles dizem para vocês com respeito ao andamento do processo e até mesmo se estão se estão otimistas com o que pode acontecer daqui para frente olha a maioria dos agricultores ainda não está com advogado individual nós estamos com o Ministério Público e a DPE nos acompanhando eu mesmo estou para ouvir a Vale já estou esperando chamar por quê? por causa desse desespero mesmo sabendo que eu indo para o acordo eu perco o reassentamento toda a família que vai para o acordo tanto a que perdeu casa como a que perdeu terra perde o reassentamento um futuro lugar para plantar um futuro lugar para morar num acordo você perde é vocês estão vocês estão entendendo aí e ninguém melhor que a Soraya para explicar produtora rural atingida diretamente pelo rompimento da barragem de Brumadinha aliás Soraya antes do rompimento da barragem esse assunto da possibilidade do rompimento existia entre vocês produtores? não para nós foi a mesma coisa de um filme de terror igual eu te disse foi uma coisa muito rápida assustadora e nós não sabíamos que nós estávamos perto de um monstro desse nós não tínhamos conhecimento algumas pessoas tinham conhecimento que tinha estavam pondo sirenes que iam fazer um treinamento mas não falavam diretamente o que era o porquê daquele treinamento sempre evasivo em novembro mesmo nós recebemos pessoal da Vale na nossa horta que são de 11 famílias que eu te falei que é do Antônio e Francisco aí perguntamos para eles eles perguntam se caso acontecer de um acontecer um desabamento aqui no local para onde você escorreria? aí a minha sobrinha que é a Adriana Leal perguntou para eles por que você está me fazendo essa pergunta? isso antes do rompimento em novembro em novembro em novembro só porque a gente está evitando querendo evitar alguma coisa dar um treinamento para todos que moram perto de barragem mas nem momento nenhum falou que nós teríamos correndo um risco que nós teríamos um monstro daquele para explodir e olha a coincidência nós estamos aqui falando da tragédia barra crime lá de Brumadinho falando aqui com a Soraya que é produtora rural daquela região e acabaram de encontrar mais um corpo foi encontrado onde André? no Remanso 2 então no Remanso 2 o corpo de bombeiros acaba de encontrar mais um corpo e naturalmente agora a gente aguarda a identificação por parte da defesa da polícia civil e estaremos aqui amanhã trazendo mais informações ô Soraya quanto quanto vocês pedem de indenização por família a Vale? não tenho esse número vou te falar que até hoje nós não sentamos com nenhuma pessoa para ter esse tipo de conhecimento a única coisa que a gente pede a Vale toda vez que a gente pediu a gente nem pediu valores é que ela reassente as famílias e nos dê estrutura para trabalhar nós não pedimos valor vocês querem trabalhar uma condição de trabalhar e seguir a vida é isso que ela sente que os produtores falam assim nós vamos pôr vocês em algum lugar vamos estruturar vocês que nós não estamos pedindo dinheiro nós queremos trabalhar é a nossa vida que tinha ali quando eu falo agricultura familiar eram 11 famílias pai, irmão, sobrinho, tio crianças que cresceram ali entendeu? não é simplesmente uma horta é família eu represento 11 famílias minha fora isso as 21 famílias afetadas diretamente agricultores também que é no decorrer dos 4 quilômetros vocês estão entendendo vocês estão entendendo o tamanho do sofrimento dessas pessoas nós estamos trazendo aqui a Soraya que representa esses produtores rurais mas existem várias outras Soraya que foram atingidas e que talvez não tenham o mesmo espaço que ela tem para falar sobre o assunto e o que ela disse até o momento nesses 5, 7 minutos de conversa já mostra a dimensão do problema que esse povo vive eles estão querendo reassentamento num local com infraestrutura para seguirem trabalhando e produzindo é assim que eles vivem e o que a Vale quer protelar 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 empurrar para que eles deixem essa união de lado e cada um cuide de sua ação individual porque isso é uma grande vantagem para a Vale mas eles não podem aceitar e acredito que o Ministério Público esteja inclusive orientando para que vocês não aceitem isso nós estamos no coletivo desde o começo da ação e o coletivo para o agricultor é melhor porque nós temos o direito à terra e o individual você não tem o direito eles vão te dar um dinheiro cada um segue a sua vida ela até usou a palavra faça o que quiser da sua vida quer dizer se não quiser mais plantar horta que não plante mas o que nós sabemos fazer mais? sabemos fazer mais nada é é muito duro nós vivemos de fato num país imoral imoral Soraya eu agradeço muito sua vinda aqui que vocês tenham sucesso nessa ação que seja que sigam com a ação coletiva porque nesse caso mais do que nunca sem querer usar o clichê mas já usando a união vai fazer a força sim é importante que vocês sigam unidos e que vocês consigam junto a Vale o que vocês estão buscando reassentamento e trabalho não estão pedindo dinheiro é só isso que eles querem então muito obrigado leve um abraço meu àquele povo lá pode sair por ali muito obrigado Soraya por mais que a gente fale aqui vocês não vão saber a dimensão dos problemas nós estamos falando de quem quer reassentamento terra e quer continuar vivendo trabalhando é só isso imagina você aquela mãe que perdeu um filho aquela esposa que perdeu um marido aquele marido que perdeu uma esposa né e aí sim nós estamos falando de uma situação imensurável e nós como nós vivemos num país imoral imoral então o que que nos resta acreditar que ainda haja muita gente séria na justiça e que a justiça olhe para esse povo olhe para esse povo e que não olhe só para Vale e que não dê habeas corpus só para as pessoas para os representantes da Vale para que eles não participem da acariação ela disse aqui foram lá em novembro do ano passado treinamento para explicar como é que eles fugiriam em caso de rompimento três meses depois aliás dois meses e meio depois rompimento e essas quase trezentas pessoas mortas durma-se com barulho desses hein ei Brasilzão velho de meu Deus nós entramos em contato com a Vale obviamente né que disse que disponibiliza a assessoria jurídica para os empregados afastados por se tratar de uma investigação de fatos ocorridos no exercício de suas atividades profissionais o mínimo que fazem né e que os empregados tem completa autonomia para decidirem se comparecem ou não as sessões da CPI isso tem uma relação direta com a matéria que nós mostramos agora eles conseguiram quatro gerentes conseguiram habeas corpus e não participaram da acariação lá da CPI da Assembleia esse é o nosso Brasilzão falando em produtores rurais produtores rurais rurais mineiros do Triângulo Mineiro na verdade eles contam os prejuízos depois da geada que surpreendeu a região no último final de semana informamos aqui inclusive hein nós trouxemos aqui um meteorologista na semana passada que informava sobre algumas regiões que teriam geada e elas aconteceram mas como a economia está fraca tem agricultor que decidiu não repassar as perdas para o consumidor para não atrapalhar ainda mais as vendas é o que você confere na reportagem de Camila Rabelo e Luiz Mota veja os pés de tomate berinjela milho vagem quiabo queimaram com a geada a abobrinha que acabou de nascer ficou congelada no pé até as folhas das bananeiras foram danificadas o agricultor levou um susto quando viu as plantações a gente acredita que uns 40% foi perdido principalmente das folhas a gente vê que as folhas tipo alface o milho que tem também aqui plantado foi o que foi mais atingido o Olavo produz orgânicos há dois anos vende as hortaliças em Uberlândia mas nessa semana nem teve produtos para levar para os clientes na cidade isso pegou muito o produtor rural de surpresa porque há mais de 20 anos não havia registro na região de uma geada que queimasse tanto as hortaliças como foi dessa vez outros agricultores também tiveram perdas devido ao frio severo e para os que não abrem mão dos produtos orgânicos vão ter que esperar mais de 40 dias para voltar a ter alguns itens fresquinhos na mesa este é o prazo estimado para que a plantação volte a produzir a vantagem é que pelo menos neste segmento não há expectativa de subir os preços o nosso preço ele continua o mesmo valor porém a gente vai ofertar na nossa lista apenas aquilo que tem na horta agora com o tempo a horta vai restabelecendo vai voltando e tudo volta ao normal o frio atípico há quanto tempo não vivíamos esse período de tanto frio eu não me lembro da última vez está frio demais desde sábado desde sexta-feira até hoje as madrugadas onde eu moro volta de 5 da manhã 6 da manhã 3 grauzinhos 3 grauzinhos desde sábado passado temperatura nesse horário 5, 6 da manhã 3, 4, 3, 4 negócio maluco maluco olha que pessoal foi aprovado ontem à noite na Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte o projeto de lei que regulamenta os aplicativos de transporte de passageiros as galerias ficaram completamente lotadas de motoristas de aplicativos e também de taxistas as negociações entre os vereadores levaram 5 horas até chegar o momento da votação do projeto de lei foram 32 votos a favor e 3 contra as empresas dos aplicativos não precisarão ter sede na capital e não serão responsabilizadas por possíveis danos causados aos usuários inclusive por acidentes de trânsito os veículos não precisarão ser sedã e a idade máxima acordada é de 7 anos de uso será criada ainda uma comissão de vereadores para acompanhar a regulamentação do texto que será feita pela BH Trans a nova lei deve seguir aliás vai seguir para a sanção ou veto do prefeito Alexandre Calil 4h58 agora essa conversa com a Soraya há pouco aqui no programa mostra um pouco do drama daquele povo e nós aqui não deixaremos de destacar semanalmente semanalmente as questões envolvendo esse crime da Vale a gente sabe que gera emprego gera boa renda para o Estado está ótimo parabéns para todos mas nada disso dá licença para matar e depois se esquivar das responsabilidades então aqui a gente vai continuar cobrando e outras pessoas que foram envolvidas e que foram na verdade que sofreram e continuam continuam sofrendo elas passarão por aqui elas passarão por aqui e a gente vai continuar cobrando e cobrando muito vamos embora vamos para São Paulo de lá fala José Luiz Datena Maia falou com Datena é é reforma do texto base aliás é o primeiro turno do texto base da reforma da previdência aprovado ontem segundo turno da reforma deve ser concluído amanhã a gente vai para São Paulo e o Serjão lá de Brasília batendo um papo com Datena amanhã às quatro a gente volta com mais uma edição para fechar a semana do Brasil urgente Minas um abraço tchau meu povo